Assim como a minha gestão na Prefeitura de São Paulo vai ser dinâmica, a estratégia também é dinâmica. Ou seja, depende muito do que vai acontecer, depende de parcialidade ou imparcialidade, depende de nível de ofensa ou de colu. Agora, em relação ao eleitor, eu só preciso crescer dois pontos percentuais por dia, até domingo, para vencer a eleição no primeiro turno. Eu acredito que o povo de São Paulo, que é um povo inteligente, um povo de fé, um povo de trabalho e um povo de prosperidade. Vai fazer o M no dia 6 de outubro.